Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje estou iniciando mais um vlog aqui em Istambul. Gente, eu tô com um look muito blogueira. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. A calça e a blusa são da Zara. Nossa, gente, olha esse fundo da um tumbler. Olha, peraí. Olha, gente, essa é a calça. Olha, gente, essa é a calça. Muito blogueira, seria a palavra. E agora eu tô tentando postar um vídeo pra vocês e eu já tô indo... Na verdade, eu já tô atrasada pra encontrar o Ibrahim no shopping, que hoje ele começa a trabalhar ao meio-dia até meia-noite. Então é o único horário que eu tenho pra ver ele. Bom, gente, cheguei aqui no shopping que a gente vai se encontrar, que é o Fórum Istambul, fica perto da casa dele. E, gente, tá quente hoje, hein, menina? Meu Deus! Olha, tem muitos cafés. Esse Café Mado tem baclavá, tem uns docinhos gostosos. Meu boy chegando. Olha, gente, a gente vem num lugar chamado Cook Shop, muito fofo. Cadê o meu Turquete? Então, gente, tem pepino, tem linguiça, azeitona. Eu vou uma azeitona. Ó, pepino, tomate, com queijo. Muito bonito, né? Gente, queria muito colocar os cílios aqui na Turquia. Então, quer dizer, queria colocar pra viagem, então, vim aqui na Turquia colocar. Vai custar menos que 150 reais, espero que fique bom. Se ficar bom, partiu. Nossa, eu tô horrível. Gente, eu encontrei aqui a Simone, eu sei que eu já tinha falado dela nos meus stories. Essa é a Simone, ela mora aqui na Turquia. E a gente veio na H&M, e aqui é muito barato as coisas, sério, vou mostrar pra vocês. Eu tô com vergonha se alguém me chamar atenção, vou fingir que eu só não sei falar nada. Vou só falar uma coisa estranha. Olha só, os valores. 16 reais. Essa, 25 liras é 16 reais, essa blusa, da H&M. A gente tá na H&M. E, gente, ela tá grávida. Olha só que linda a barriga dela. Ela é muito linda. Ai, pai. Então, gente, a gente não contou como eu conheci a Simone. Ano passado, eu fiz vários vídeos em Istambul, e daí ela me mandou um direct, porque ela ia morar aqui. Sim. Daí ela falou, ai, eu tô indo pra Istambul, tipo, até na mesma semana, né? Foi uma loucura. Daí ela falou, ah, eu vou pra Istambul, lá, que fez algumas perguntas, e eu, tipo, nossa, que legal. Daí eu comecei a seguir ela, e daí a gente começou sempre a se mandar mensagens. Daí, no começo do ano eu vim pra cá, mas a gente não conseguiu se encontrar, e dessa vez eu falei, não, vou encontrar a Simone dessa vez. Eu juro. Daí a gente se encontrou. Ah, e quando é pra gente se conhecer, não adianta, né? É, não tem instância, não tem duas vezes. E olha só, a gente fez algumas comprinhas na H&M. Ela fez comprinhas pro bebê dela, que tá vindo. Eu não sei se eu falei, mas é um menino. Então siga ela no Instagram pra acompanhar. É, o Instagram dela, fala sua Instagram. É Simone Paul. Eu coloco, aí eu coloco embaixo. É, 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 é difícil, sou sério. Sigam ela que é muito legal. Tô numa loja agora que é turca, eu não sei o nome, é... Estradivarius. Estradivarius. Olha só. Nossa, tá muito na moda agora, é de coisas da Disney. Tem vários. E olha, tá por R$80,00 praticamente, mas é bem bonito. Olha que linda. Ai, que short em vista. Ai, nossa, que fofo fica. Olha, gente. Já não montamos looks pra Moniz provar, mostrar pra vocês. Looks no provador. Gente, eu não contei pra vocês, mas hoje eu sofri um golpe turco. Eu fui colocar extensão de cílios e depois eu conto pra vocês o que que deu, mas eu sei que tá espetando dentro do meu olho e eu fui enganada. E quase roubada, diria isso. Depois quando chegar eu explico direito, porque é uma história longa. Olha esse gusão aí. R$79,00. Uou. É, isso no Brasil não existe, gente. Tô mostrando um pouco dos valores aqui pra vocês. Indirim é promoção, tá? Então tá uma penca de coisa, uma penca de gente. E é que tem muito estrangeiro também. E é um shopping chamado Stine. Ó, só loja normal, assim, né? Tipo Dior, Fendi, Miu Miu, Gucci. Agora a gente vai fazer algumas compras nessas lojas. Brincadeira. Olha que lindo aqui. Daí tem esse café no meio, que eu nunca fui, mas eu sempre tive vontade de ir. Então a gente vai agora. Ai, olha que árvore linda. Olha só, gente. Só tem loja legal. Olha, gente. Olha que lugar badalado. É segunda-feira e já tá bombando. A gente tá esperando pra sentar. E logo, logo a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Então sigam a gente lá, porque lá você pode fazer perguntas. E as pessoas estão olhando pra mim, eu acho. Não, olha aí, eu pareci um defunto. Olha como eu tô branca. Bom, gente, tô aqui com a Simone. A gente sentou aqui pra comer, jantar. A gente tá num lugar muito lindo. E eu vou fazer algumas perguntas pra ela, que vocês me mandaram. E umas que eu só adaptei pra ficar mais interessante. Então, é uma pergunta que fizeram pra mim e eu quero que a gente responda. Você já teve medo de vir pra Turquia por causa de coisas que você ouviu na internet? De pessoas falarem, de canais falando mal da Turquia? Não. Você já teve medo de alguma coisa aqui? Não. Quando foi pra eu vir embora, né? Eu fiquei um pouco preocupada, assim, por não falar o idioma, não falar inglês. Mas referente ao que eu ia passar aqui, tipo, eu não esperava nada ruim. Não criei nenhuma expectativa ruim. Porque acho que a gente não deve ficar pensando isso. Porque coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar, né? E já aconteceu alguma coisa ruim? Tipo, você já passou por uma situação constrangedora? Não. Nenhuma situação. Eu acho que aqui é muito mais tranquilo, assim, em relação à segurança. Eu me sinto muito mais segura aqui do que no Brasil, porque aqui tu pode andar na rua. Pode andar, fazer tudo sozinha, tipo, com o celular na mão, tu não precisa se preocupar. No começo eu sinto um pouco de medo, assim, tipo, quando eu chego aqui, porque eu falo Ai, meu Deus, meu celular, eu tô andando na rua, daí depois eu lembrar e aqui não tem rumo. Não, muito tranquilo. E em relação a homens também... Já mexeram com você? Não, nunca. Sério, muitas pessoas falam, ah, mas aqui é meio... Os caras são meio tarados e tal. Gente, eu sempre falo que não, é muito... Sempre falam isso pra mim, nunca mexeram comigo também. Não, nunca mexeram comigo e os caras nem te olham, assim, sabe? Aquela coisa de tu tá passando no Brasil, tu tá passando, tu pode estar de calça, moletom, os caras passam e, tipo, ai, não sei o que, umas coisas crotas. Aqui não, pode estar falando de saia, de short, os caras não mexem, eles nem olham. E olha que a Simone é muito bonita, gente, tô vendo aqui pessoalmente, realmente eu fiquei chocada com essa paciência. Não, mas é... É burda? É burda. A pessoa começa a falar, nunca mais paro, né? Eu quero fazer a brita da máquina. Achei que o dedeiro. E o nosso prato, vamos só tomar, né? Tintim, vamos passar um tintim. Xerefe. É saúde. Ai, não sabia. É, mas realmente, também, nunca mexeram comigo e muita gente fala, ah, já mexeram comigo, tipo, eu não entendi. Não, eu também não entendi, já andei de metrô, tipo, já andei sozinha. Já andei de shorts na rua, tipo, normal, assim? Já andei de shorts, tipo, no shopping. Nunca vi nenhum cara, eles nem ficam te encarando, assim, sabe? É, eu nunca andei de shorts aqui, mas não também me encararam. Aqui, muita gente anda de shorts e, às vezes, bem ousados. Copa de top, né? Sim. Muito. E muito ousados, assim, não é? Ai, um short comportado. São santas. Não. Não, são shorts ousados. E sabe o que eu também percebi? Aqui tem, tipo, muita diferença, assim. Tem uma mulher de burka e do lado tem, tipo, uma mulher de shorts, copa de top e nem aí, cabelo roxo. Tipo, eu vi isso muito. E no Brasil, eu acho que isso não iria acontecer, tipo, se uma mulher usasse uma burka, tipo, meu Deus, ia causar na rua. É, porque Istambul é muita variedade mesmo, mas tem lugares específicos na Turquia que são... É, depende do bairro, eu acho. É, é que tem lugares que são mais... Conservadores. Conservadores. E perto, nas divisas, com os outros países que são mais conservadores. Istambul é uma cidade ok até então, tipo, é moderna. É, moderníssima. E tem muito turista, né? É muita gente de fora, muito estrangeiro. Então é muito normal ver de tudo, sem dúvida. Gente. Ai, é uma bela. Tá, e o nosso prato? Será que eles... Será que eles não... Os caras pegaram, tipo, o nosso menu e foram embora, tipo... A gente pediu um drink, eles pegaram o menu, ok, tchau, e foi embora. É, mas uma coisa que eu ia falar, meu namorado sempre fala, tipo, Istambul é que nem, tipo, tem bairros que é, tipo, Arábia Saudita e bairros que são, tipo, Nova York. É. Tipo, essa região que a gente tá é uma região, tipo, ó, jovem, moderna. Mas eu acho que dependendo dos bairros, tem bairro que é muito árabe. Então pode ser algum problema, mas em geral é bem ok. Que é muito grande, né? Vamos ver a próxima pergunta. Você tem... Essa é muito boa. Você tem medo de ser sequestrado e virar prostituta na Turquinha? Não. Não. Mas eu teria no Brasil. É. Ah, essa eu vou adaptar. Porque em algumas novelas turcas tem beijo e outras não. Você vê as pessoas se beijarem aqui? Não. É, aqui também, eu, às vezes, tipo, eu quero beijar... Ninguém se beija, não. É, eu quero beijar meu namorado e, tipo, ele ficar num beijo ou tá em público. Tipo, aqui é um pouco... Até o meu, que é brasileiro, ele fica... Ele não gosta. Ele não gosta. Tipo, às vezes eu esqueço, assim, eu vou, tipo, dar um selinho e ele... Ai, não, não beijo na rua. E eu, ai, tá bom. Ai, ai. Como é o transporte público na Turquia, é melhor que no Brasil? Sim. Eu já andei em São Paulo de metrô. Eu acho muito bom. Tem metrô. Aqui tem mais opções. Tem, tipo, barquinho que leva pra Ásia. Tipo, o transporte em público inclui barco, é... Tipo, o trem que vai por cima da terra, ônibus, metrô. Eu gosto bastante, eu uso muito. Já usei também em São Paulo, mas eu prefiro da Turquia. Amiga, eu tô preocupada com a nossa... Eu vou chamar o cara. O cara não vem nunca, cara. O que você acha que mais compensa comprar na Turquia? Ai, que depende muito. Depende da loja. Tipo, tem coisas que são preço padrão, né? Tipo, vai numa loja de maquiagem, numa séfora, preço é padrão. Não varia muito com o Brasil. Sim. Tipo, roupa de marca não varia muito também. Mas tem muito mais opção de loja barata do que no Brasil, né? Tipo, o Forever que tem no Brasil. Tipo, aqui não tem Forever, mas tem, tipo, infinitas outras que são parecidas. Tem muita coisa estilosa que compensa muito. Agora tem uma boa que vocês vão querer que eu faça essa pergunta pra ela. A Simone não sabe falar turco. E muita gente pergunta, dá pra ir na Turquia sem falar inglês ou turco? Dá pra visitar e fazer coisas aqui? Sim. Não é fácil, mas dá pra se virar. É, dá pra se virar. Não é fácil, tipo, mas eu faço tudo sozinha, assim, o que precisa. Eu faço sozinha. Não tem problema, muito problema não. Com a internet, gente, se vira. É, e as pessoas querem ajudar também. Agora eu vou pedir a nossa comida, porque o cara trouxe a vela, trouxe a bebida, mas... Tá pelo braço aqui. É, sério, tá demorando demais. Tá, então agora a gente vai comer e depois, sítio, entrada, veio um azeite com micro azeitonas. Olha que fofinha, é muito boa. E um pão. A Simone não gostou do meu prato. É, é tipo um ravioli com iogurte e a Simone vai pedir um penne normal, pedir um penne. Bom, gente, terminamos nosso jantar, tava muito bom. E agora a gente tá indo embora. Gente, eu não aguento. Olha a Simone como ela tá linda com essa barriguinha. Sério, ela me falou o nome do bebê, eu amei. Depois vocês sigam a lanunça pra acompanhar. Mistérios. Mistérios, que eu ia falar. Olha que lindo essa parte à noite. Esse shopping vale muito a pena. Vira. Olha só, tem um laguinho, muitas flores. É muito lindo mesmo, eu amo esse shopping. Gente, minha colega de quarto, o Slam, é muito fofa. Ela fez um bolo e me deu. Ela que fez, gente, eu não aguento ela. Ai, gente, vou mostrar também. Ai, juro, eu tô recebendo muito amor hoje. Olha só, que maravilhosa. A Simone me deu o livro que ela acabou de ler do Roponopono, porque eu sempre falo. E ela fez uma dedicatória linda pra mim, gente. Eu não aguento, sério. Peraí que eu vou abrir. Gente, olha que linda. Fala sério. Ai, sério, eu vou chorar de tanto amor. Também fiz algumas comprinhas na Etienne Moji. É, eu comprei muita blusa. Aquela blusa que a gente mostrou pra vocês, olha, baratinho. Eu comprei uma camisa. Basicamente aquela blusa em várias cores. E uma branca e algumas básicas. Bom, gente, amanhã a Simone me chamou pra ir na casa dela. É, talvez a gente grave alguns vídeos lá. Eu gostei muito dela. Como a gente se conheceu, né, no Instagram. Mas a gente conversou tanto, por tanto tempo. Acho que mais de um ano a gente conversa. Então parece que eu já conhecia ela. É a mesma coisa do Ibrahim, sabe? A gente conversava tanto que parece que a gente, sei lá, quando a gente se encontrou, parece que a gente já se conhecia pessoalmente faz tempo. Eu gostei demais dela. Ela é muito gentil. Ela tem uma paz interior que eu não sei explicar. A gente comeu em um lugar muito lindo, chamado Massa. No shopping maravilhoso. Ai, eu não contei pra vocês dos meus cílios. Então, gente, eu vou contar. Sofri um golpe. Hoje, na Turquia. Eu queria colocar cílios. Esses cílios aqui, sabe? Tipo, extensão de cílios. Fui num salão aqui, que era um moço turco. E ele falou que ele só tinha horário pra quarta-feira. Eu falei que eu queria fazer hoje. Então, ele falou que tem uma mulher que era de outro salão que fazia. Então, veio um cara desse salão me buscar e levar pra aquele salão. E o moço tinha me falado que custava R$150 no primeiro salão. Então, eu entendi que era, tipo, o mesmo preço. Daí, chegando lá, ela fez. E, tipo, não foi muito bem feito, eu senti. E depois, ela falou que custou R$350, que é, tipo, super fora do preço, assim. Tipo, triplicado o valor. Então, eu reclamei, liguei pro meu namorado. Meu namorado começou a ligar pra lá. Deu mó treta. E, no final, eu paguei R$250. E o que mais me incomodou foi porque eles fizeram isso porque eu era estrangeira. Porque quando eu falei que custou R$150, eles falaram que eu entendi errado porque eu era estrangeira. E eu falei o preço três vezes. E eu tenho certeza que eu falei certo. Então, gente, sempre tomem cuidado com essas coisas. Eu errei hoje. Deveria ter feito o cara escrever o valor quando eu chegado, tivesse chegado no outro salão. Ele falado o preço escrito. Mas eu acho que não ficou bom, ó. Ele ficou caído. Então, amanhã, com certeza, eu vou reclamar. Vou esperar a minha colega de quarto sair do telefone. Vou contar a história inteira pra ela ver o que ela acha. Então, a gente pode resolver isso. Então, é isso, gente. Se você gostou do vlog, não esqueça de curtir. Se você é uma pessoa nova, se inscreva no canal e me siga no Instagram, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.